Agora vamos ver um pouquinho mais de artesanato? Da Célia foi lindo, mas tem muito artesanato bonito no nosso grupo. Artesanato eu que fiz, é lá no Face, se você ainda não tá no grupo, entra no grupo, tá? Hoje eu vou mostrar quatro trabalhos que já foram pinçados aqui, olha, pela Rose. Então o primeiro é da Eliane Pereira, é o Porta Chaves em MDF. Lindo, com esse versículo que eu amo, tudo posso naquele que me fortalece. Próximo trabalho é da Eliette Nascimento Calazans, de Feira de Santana na Bahia. Olha que bolsa linda que ela faz em crochê, tá linda, parabéns, Eliette. A Lúcia Machado, de Ribeirão Branco, jogo americano dela, que delicadeza, também tá um espetáculo. E a gente termina mostrando o trabalho da Aida, Alda Silva, de Suzano, é o enfeite em feltro, olha que fofo. Muito lindo, tanto a Rena quanto o Papai Noel, né? Uma graça. E é isso, gente. Vai pro grupo, se você ainda não conhece, já dá uma passeada por lá, pede pra entrar, né? Posta foto do trabalho que você faz, faça amigos, troca informação sobre artesanato, que assim a gente fica mais juntinho, tá bom? Eu tô nas redes sociais também. No Facebook eu tô Cláudia Tenório, que é a minha fanpage. Aí, no Instagram, que é o que eu mais uso, é Cláudia Tenório Oficial. Entra lá e a gente troca bastante ideia, tá bom? Cláudia Tenório Oficial. Cláudia Tenório.